Uma das metas para o desenvolvimento do milênio, traçadas no ano de 2000, é acabar com a fome e a miséria no mundo. Um portal na internet traz informações sobre os projetos que querem atingir os objetivos do milênio. Em Goiás, o restaurante comunitário do município de Águas Lindas atende em média 2 mil pessoas por dia. Temos um planejamento importante que está sendo desenvolvido aqui através de 23 funcionários, onde eu tenho uma nutricionista, eu tenho dois chefes de cozinha e tenho outras ações também que estão sendo desempenhadas aqui através do grupo, dentro do restaurante comunitário, para atender a necessidade da população. O cardápio é feito mensalmente e sempre tem um tipo de carne, salada, legume, suco e sobremesa. De primeiro nós trazíamos marmita, agora nós não estamos mais trazendo marmita, porque agora tem comida aqui para nós comer, a hora que a gente precisa, a hora que a gente quer. São em média 900 quilos de comida todos os dias. O restaurante foi inaugurado no ano passado graças ao programa Fome Zero do governo federal. Nós estamos buscando em cima de projetos, junto ao governo federal, para que a gente possa abrir mais um restaurante comunitário e na oportunidade de abrir mais restaurantes. Em 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu com mais 190 países, incluindo o Brasil, as metas para o milênio. A primeira delas, acabar com a fome e a miséria. E todo o esforço vem sendo feito para atingir as metas. Por isso, experiências como essa, da Prefeitura de Águas Lindas, agora, podem ser encontradas na internet, no portal da Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, governo federal 2013-2016. Ele permite o prefeito e a prefeita se organizar, tendo uma referência nacional e internacional de trabalho para reduzir desigualdade, para melhorar a vida das pessoas. E mais que isso, ela permite justamente que a população possa acompanhar de perto. O governo também lançou uma cartilha que esclarece o funcionamento da página. A Agenda de Compromissos também compara o que foi proposto pelas prefeituras com os resultados alcançados. O Brasil tem metas nacionais e cada município deve ter as suas metas locais. Como ele vai chegar lá? Então, ele vai acessar os indicadores pelo nosso sistema, ele vai ver que programas federais ele vai poder usar para o apoiar, atingir suas metas. Ele vai entender como é que ele organiza as metas dele, ele vai fixar metas para ele e ele vai planejar a gestão dele com essas metas que ele está colocando para ele. A página também tem espaço para o cidadão, que vai poder monitorar e avaliar o desempenho do prefeito. Em Águas Lindas, no que depender dos moradores, o resultado das ações no restaurante comunitário já foi bem avaliado. Mata a fome de qualquer um que está passando fome por aí, né? Às vezes a pessoa só tem um real, aí chega aqui, almoça e mata a fome, né? Além de ser barato, a comida é muito gostosa, o atendimento é muito bom, tudo arrumadinho. A gente não tem o que falar, né? Então, vamos lá.